e fala galera seja muito bem-vindo no canal mais um notícia para nós esse vídeo e totalmente diferente nos outros somente um assunto galera e muito interessante assiste até o final ok olhando o mercado vamos fazer um refresh aqui total capitalização 2,01 trilhões de dólares está no patamar de 2 trilhões novamente bitcoin 56.786 e ter 2345 xrp está firme no um dólar 30 um dólar 40 da galera doji 34 centavos redundando cardano ada um dólar 28 vet 25 centavos muito firme também chilis 51 centavos xx 2 dólares e 22 prop 78 centavos xdc 10 centavos quando comecei a acompanhar esse ativo era três centavos galera olha três vezes já em poucas semanas tuit pela xdc banker 15 empresas se juntou nesse consórcio chamada if finality banco da inglaterra divulga conta especial do banco central ideal para tokens descentralizado hoje o banco da inglaterra ele divulgou um novo tipo de conta para banco central que significa que a fnality é a empresa fundada por 15 grandes instituições a maioria que parceiro da empresa ripple santander ben y mellon em ufg e ng na state street tem ligação com a empresa r3 corda no mercado de seguro r3 e parceiro da empresa ripple e parceiro da chin fin esse aqui ó que criou o ativo digital xdc pessoal olha esse aqui ó na índia metlife desculpa risk black aliens italian comércio 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 aliance black sure chain that insure wave blockchain insurance industry initiative tudo mercado de seguro interessante tecnologia black chain e incrível pessoal tem muito muito potencial belta loda fez um tweet aqui xdc já tem muitos utilitários muitos muitos utilização e agora está sendo usado para armazenamento em novem descentralizado store x e simples mas oferece uma solução de armazenamento em novem mais segura privada confiável e e com econômica em comparação com provedores de armazenamento em novem centralizado junte-se ao store x store x em store x.tech concorrente do google drive concorrente dos sites ftp onde a gente pode guardar os arquivos no one drive não os sites de armazenamento de arquivo centralizado tais como provedor não o microsoft eles têm amazon eles têm google eles têm e esse talvez vai quebrar a o mercado de armazenamento centralizado muito bom por isso né lembrando nesse mercado de armazenamento no novem por isso estou seguindo esse projeto aqui ó porque eles estão a mesma propósito só que isso tem pouco assunto passa no twitter por isso eu acumulo assunto e a gente faz um vídeo esse de vez em quando próximo aqui então tá no liquid você pode comprar xdc bit phoenix e heartbeat tá tá disponível nesse até acho que a tipe tru também tem vamos olhar aqui ó e simples galera para procurar onde está disponível os ativos só entra no no coin paprika ok e vai lá no clica no ativo que você quer aí você olha no exchange aqui ó exchange ele tá disponível do qual exchange bit true bitfinex stacks mercatox liquid aqui ó o único exchange regulado exchange is regulated or license by respective institution no localization negociando negociando dólar euro japonês dólar australiana dólar hong kong dólar singapura dólar americano também heartbeat e alfa x sete exchange por enquanto então a gente tá muito muito cedo galera quando comecei seguir esse aqui era quando comecei seguir esse aqui era acho que já era era sete né mas tem muito muito para crescer ainda pessoal continuando alexander nicolai fez um tweet aqui xdc vai de ter muitos caras como um tsunami passando na nossa frente popular enterprise blockchain suitable for trade finance os projetos de blockchain popular que adequado para as empresas que estão no ramo de comércio e finanças as corda ripple está aqui galera colom hyperledger enterprise ethereum alliance xdc está no centro nesse aliança pessoal é com certeza o ativo digital xrp nunca fica para trás nesse aí eles tem equipe trabalhando para isso r3 parceiro de ripple parceiro também do xinfen hsbc parceiro de ripple cd parceiro de ripple eb namro ing standard chartered bangkok bank e não tem certeza que esse parceiro de empresa ripple e os demais e os demais aqui ó a gente não vai entrar tudo isso aí mas importante não colocar nossa cabeça quais são as qual área que um projeto está tentando se empreender que tamanho do mercado na quem são os parceiros isso aqui temos que colocar nossa cabeça best invest xdc fez um tweet aqui xdc construindo riqueza de racional nova ordem mundial das finanças goste ou não está chegando então se você quer ou não quer você não tem como segurar essa tecnologia ele vai chegar muito muito forte para mudar do jeito que a gente faz transações do jeito que a gente paga né a gente vê aqui no brasil como melhorou o nosso sistema de pagamento usando tecnologia pix do banco central do brasil eu não tenho certeza ainda que tecnologia o banco central do brasil está usando ninguém comentou no twitter mas eu fez minha pesquisa no passado grande chance que está usando corda galera investimento de longo prazo em criptomoeda investimento de longo prazo em criptomoedas utilitários reais utilização reais esse que eu sempre falo projeto que tem grande potencial de uso o caso de uso dele e muito muito ampla e muito grande e muito real tem grande chance que o projeto vai ficar para resto da nossa vida Symmetria7 fez um tweet aqui e ele fez um retweet da Emma Pinnett seguindo Emma Pinnett e uma gerente de negócio senhor do Pricewood House Cooper da Inglaterra seguindo seguindo as notícias do UK FW 21 de uma nova força tarefa CBC entre a tesouraria da majestia né e banco da Inglaterra o Pricewood House Cooper do reunido pode revelar que o reunido liderar a corrida em toda a Europa para introducer uma moeda digital de atacado para empréstimos interbancários nosso índice CBC foi lançado hoje Pricewood House Cooper trabalhando junto com Shin Fen Pricewood House Cooper também tá parceiro da FeChain pessoal e ele também ele acrescentou aqui moeda as desculpa as bancos centrais estão considerando projetos híbrido moeda digital dos bancos centrais com créditos em dinheiro no banco central e um papel importante para o setor privado nos pagamentos no momento o projeto em direitos os sintéticos não estão sendo considerados Shin Fen XDC então galera XDC esse projeto Shin Fen sediado na Singapura tem muito grande de pegar um grande fatia nesse nesse mercado ISO 20022 ISO 20022 a empresa contribuinte nesse padrão eles mandaram criaram a empresa criou um documento e foi o amendamento do padrão ISO 20022 e conforme naquele documento que a equipe criou é interessante xdc shin fen está por dentro também don XDC fez um de todas as quebras que... quebra cabeça estão se encaixando para xdc mais tuit chegando isso que não sou papel aqui na gente fica conectando os pontos tem muita quebra cabeça que temos que entender temos que resolver qual o propósito de um projeto xingfen xdc se tornou um token lidando né o se tornou o uma dos líderes no token dos valores é interessante a impressa aí por internet dos valores xingfen token dos valores parece que sinônimo né continuando aqui done xdc de novo isso é incrível veja a página onde mencionam o projeto obem no documento do r3 corda ele está no documento r3 corda falando obem r3 corda usa xdc citibank falando obem sobre o futuro do dinheiro autoridade monetária singapura aprova xingfen primeiro dólar singapura digital implantado na rede xingfen tocando trilhões de senos está chamando muito muito atenção pessoal a gente não vai olhar a isso aqui vamos ver aqui o monetária autoridade monetária de singapura o equivalente na banco central da singapura o futuro está aqui projeto obem dólar singapura no ledger distribuído quem participou nesse criação do documento do banco da américa bc s credit suisse dbs bank da hong kong shangai bank incorporation hsbc jp morgan mitsubishi mufg na financial group parceiro da empresa apple parceiro da hipo hsbc parceiro da hipo l3 parceiro da hipo exchange singapura united overseas bank gigantes parceiros continuando o que o project obem aqui ó monetary authority of singapura autoridade monetária de singapura ou como eu falei equivalente do banco central do brasil esse 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 grupo galera né essa autoridade seu órgão governamental de singapura chamada mas aqui no brasil base né banco central do brasil o projeto robin dinheiro digital do banco central usando tecnologia de ledger distribuída que isso projeto robin open e um projeto colaborativo com a indústria para explorar o uso de black chain e distribuir e dlt na distribuição de ledger technology para compensação e liquidação de pagamentos e títulos não comentou aqui liquidação e pagamentos títulos em tempo real não falou aqui né mas a gente sabe a gente fez uma comparação aí em uma dos meus vídeos comparando xdc com xrp xdc tem não segundo naquele infográfico de comparação segundo naquele infográfico xdc e superior parece que superior do que tecnologia da empresa ripple mas não esquece que mesmo a empresa ripple está trabalhando na taxa de transação de 1500 transações por segundo já foi testado né o David Schwartz ele falou que eles podem fazer escalação da taxa de transação de 50 mil transações por segundo galera só pequena alteração do do da programa né e como eles sabem esses caras são programadores eles pode pequena atualização da rede já pode alcançar 50 mil transações por segundo então quem é superior será que o xdc ou será que o xrp acho que os dois são os projetos bons mesmo galera projetos bons de qualidade não é igual dos outros outros moedos aí aqui que estão valorizando por causa ou um influenciador do twitter influenciador no instagram ou um famoso não colocou ele para subir esse não é sustentável pessoal é o que o que a gente quer aqui utilização real utilidade utilidade isso que a gente quer aqui utilidade vai trazer volume real quando tem volume real sustentável preço inevitável sobe continuando fil de xrp fez um twitter aqui xenfen infinite exchange xdc está lidando com o mercado de vários trilhões e aqui também e muito interoperabilidade e muito interoperabilidade o produto dele senão não não vai para frente xdc percebe nisso também olha aqui ó swift comentou interoperabilidade private network hedge privado para fazer interoperabilidade swift está aqui xrp comentado nesse documento aqui ó bico com bico com bico com fiat currencies contratos inteligentes e incrível esse projeto me interessou muito cripto que já fez um tuit oito criptomoeda de fai projetos para olhar esse né a mês de mês de maio aqui ó xinfen tá no oito colocado um clicar nesse aqui leva nesse publicação aqui ó oito criptomoedas oito processos de criptomoedas de fai a serem observados em maio poucos dias já em maio pessoal quem primeiro o prêmio o primeiro vamos voltar no inglês para talvez a na prêmia o nome do projeto bom apetite o segundo dank finance terceiro co finance o quarto mitis dao o quinto sexto liquidify prophecy o sétimo o oitavo xinfen esse que temos que por isso galera né o e interessante assiste fica ligado no mercado porque o que eu vejo o que eu percebi nesse mercado antes de um projeto fica listado de um exchange já procura ele já compra porque o momento né o valorização tremendo o valorização é um parabólico quando o projeto ou ativo digital fica listado em vários extensos né o a gente vê que xinfen somente é listado em 7 extensos não espera que ele chega no no 20 em 50 vamos olhar no xrp quantos outros extensos que eu aqui ó 124 extensos o xrp está listado comparando com tem seu vantagem né quanto mais listado e mais volume entra a tendência sob também quanto menos o xrp está listado o ativo digital o nosso potencial de lucrar e tremendo né o menos volume mas o nosso potencial de lucrar e absurdo galera 7 tem muito para crescer ainda para chegar sem um para chegar no nível do xrp que 124 e mais de 120 extensos então tem que crescer mais de acima de 115 extensos para ser listado ainda esse projeto então galera não espera que xdc fica listado no mercado bitcoin no vadax no coinbase não quando a gente olha aqui só tem que subir finix não espera que ele fica listado na binance binance.com binance estados unidos e os demais extensos até chega esse muitos extensos aqui o preço nesse ativo já tá muito alto galera continuando Walter blue fez um tweet hey xinfen community looks like we are on our way to 20k xdc accounts any day now tá chamando aqui a comunidade xinfen parece que a gente tá no caminho para atender 20 mil contas de xdc em qualquer momento a gente atende isso somente né 19.000 quando tirou esse screenshot 19.202 contas criado quem é maior né kraken eles têm xdc galera será que kraken mesmo seja que exchange esse mesmo parece que são são fictos fictícios não é kraken independente só tem sete contas com mais de um bilhão de xdc três contas de 500 acima de 500 milhões e tem mais de 3656 ou 3656 conta que dentro da não menos de 500 xdc e 20 mil contas somando tudo isso galera e incrível porque eu eu acho não olhando esse número 20 mil em em relação de qual a população do mundo né 20 mil divide população do mundo não 7 7,8 bilhões quase milhões bilhões olha multiplicado por 100 0,002 por cento né e quase zero ainda a conta 00002 por cento em relação do população do mundo tem muito muito para crescer ainda galera por isso xdc eu acredito que esse projeto tem muito muito ainda para 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 crescer para subir e para fechar esse vídeo quem solomon fez um tweet ao utilitário fomo para xrp hbar quant allianz black algo xdc inserir outro recurso de de token com utilidade aqui vai ofuscar o que aconteceu com dodgy nesta corrida de touro ver o que aconteceu com dodgy me faça acreditar que nos próximos anos quinhentos oitenta e nove dólares para que para xdc ou para xrp e não apenas possível mas uma probabilidade acho que ele errou nesse aqui ó 539 dólares não é apenas possível não é apenas probabilidade mas já uma realidade considerando o que aconteceu com dodgy o dodgy valorizou mesmo ele não tem caso de osso claro o que o dodgy está fazendo quem são as pessoas trabalhando aqui a gente não sabe que tecnologia que ele está usando a gente não sabe né ele só valorizou porque muitas influenciadores está empurrando ele para cima olha aqui ó produto trabalhando prova de trabalho o algoritmo script quem o equipe trabalhando aqui ninguém mas olha esse valorização galera no último ano quanto era o dodgy 0,002 quanto ele agora e incrível um valorização tremendo vamos olhando na taxa de aqui direito o dodgy valorizou taxa de retorno dele cadê o dodgy 161 vezes galera né 161 vezes se você investiu cinco mil reais ano passado se daria oitocentos mil de reais depois doze meses e incrível a gente não acha esse tipo de valorização em qualquer tipo de mercado somente aqui nas criptomoedas galera galera espero que vocês gostaram desse vídeo não esquece de se inscrever no canal tá e esse vídeo é puro xdc puro relacionado do ativo digital xdc e equipe xin a a o projeto xin fena e não misturei com outros projetos porque o vídeo vai ficar muito longo espero que vocês gostaram mais uma vez não esquece de se inscrever ok liga aí sininho dá like e compartilhe muito obrigado até o próximo vídeo galera